Nós já estamos de volta com o SBT Interior e em Presidente Prudente uma feira de artesanatos mostra o talento e a capacidade dos deficientes. Todos os trabalhos à venda foram produzidos em entidades assistenciais. É uma dica e tanto para você que não comprou ainda o presente do Dia das Mães. O artesanato deixou a praça 9 de julho ainda mais bonita. Chamou a atenção logo pela manhã. Na hora que eu passei eu estava indo no dentista e estava com um pouquinho de pressa. E agora eu voltei e parei para ver. É muito bonito mesmo. As peças, cheias de cores, foram confeccionadas pelas mãos de um pessoal bastante especial. Tiago é um deles e está orgulhoso. O artesanato me ajudou bastante, quanto na vida pessoal quanto na profissional. Uma exposição dessa é muito importante, que mostra a capacidade de cada deficiente e mostra também os materiais produzidos pelos mesmos. São 11 entidades assistenciais à pessoa com deficiência. O artesanato será revertido em recursos. Já é a 16ª edição da Spodefic. Dois dias que valem muito. Nosso objetivo aqui é valorizar a pessoa com deficiência. O que ele consegue desenvolver, tanto na parte artística, né? Mas você vê todo o artesanato dele. E ele fica muito empolgado quando você começa a conversar com eles. O que é a capacidade que eles conseguem desenvolver. E não é só a contribuição financeira que alegra e ajuda essa gente. Estar aqui em praça pública, expondo os materiais e ganhando carinho e admiração das pessoas, isso sim faz a diferença. A gente fica muito contente de ver o trabalho delas, né? A alegria que elas ficam de ficarem aqui junto com os outros. Todas as barracas aqui são muito boas, né? A gente vê o trabalho deles, né? Feitas com a maior dedicação, cada peça é de encher os olhos. E pela variedade, sempre tem alguma coisa que dá pra levar pra casa.